Música 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 E como é que não era o poder, não era muito forte. Mas o roi do tempo... O que faz ser? Ser oáguia do verso! Ser oáguia do verso! Seu o que me dê! Seu o que me dê! Em minutos, 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 em minutos... Laissez-moi vous présenter Le Fils Caché L'arrière-arrière-arrière-petit-discaché De Bob, de Gaugama, de Sponsard Oui, la flema de Brice Ele s'appelle Brice, ele é o joão de 2,2,1,1! Le Fils Caché Semon щit-dé Semon þiné Semon quizzes Semon Brush Semon Arts a gente já conhece ela gente também não é que não é que fala são essas pessoas que são papéis ou são papéis Eu não entendi Eu não entendi Refere-se o meu nome, Refere-se o meu nome. Lembria-se o meu nome, Lembria-se, 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 Lembria-se. Lembre-se. Vamos te tocar um outro genie. Um dos genios. Ele vem desde o mundo e indivíduos. Ele se chama Karim, o meuGunico periador, Mostre-nos, o genie. . . . . . . . . A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL